Francílio pergunta, além da fábrica, também teremos muitos empregos, a Zona Franca tende a crescer, qual sua opinião? Francílio, a Zona Franca não tende a crescer, teremos mais vagas de emprego, porque lá na Zona Franca temos muita qualificação, as pessoas, os profissionais lá da Zona Franca de Manaus, eles são altamente qualificados, inclusive eu fico muito chateado, eu não sou contra a Zona Franca de Manaus, eu sou contra termos somente uma Zona Franca, eu acho que nós deveríamos ter pelo menos três Zonas Francas, a Zona Franca do Nordeste, do Norte e do Sul, lá em Itajaí, no Nordeste, aqui em Pernambuco, em Suape, e uma Zona Franca lá em Manaus, eu sou somente contra uma Zona Franca, e eu fico muito triste, mas triste de verdade, sabe galera, sem frescagem, porque eu odeio frescagem, frescagem não é com homem ou com mulher, não, é só com homem não, é com homem e mulher, tá gente, frescagem é frescagem, fresca é fresco, fresca é fresca, tá, e eu fico muito chateado, quando eu ouço a galera descendo o cacete no profissional brasileiro de montagem de carro, de moto, e fala assim, ah, tá dando problema porque tá montado no Brasil, eu lembro muito disso aí, quando a BMW começou a montar as motos aqui no Brasil, lá atrás, né, aí os trouxas brasileiros, porque brasileiro tem a síndrome de cachorro vira-lata, incrível, né, e aí descendo o cacete na montagem da BMW do Brasil, e na realidade, muitos problemas que a BMW, é, engraçado, né, e eu tinha essa informação, não era da mão de obra brasileira, e sim da mão de obra alemã, o problema vinha lá da Alemanha, e aí quando chegava aqui no Brasil já tava feita a cagada, e não era o problema da mão de obra brasileira, eu tô indo além da sua pergunta, porque eu acho muito oportuno eu falar da qualificação do profissional brasileiro lá na Zona Franca de Manaus, nós temos, e eu não tô bajulando ninguém não, tá, não quero bajular a população nem nada, eu tô falando um fato, uma realidade, nós temos mão de obra altamente qualificada lá na Zona Franca de Manaus, profissionais altamente qualificados, que sabem trabalhar com montagem de motocicletas, de eletrônicos, a gente, durante esses 40, 50 anos de Zona Franca de Manaus, nós conseguimos criar toda uma população voltada pra essa Zona Franca de Manaus, e com qualificação constante dessas pessoas. Eu fico muito triste quando eu ouço a galera esculhambando a nossa produção industrial, sabe, é tão difícil a gente ter uma produção industrial, e fica ainda o brasileiro filho da mãe, desgraçado, falando mal, sabe, da nossa montagem, da nossa mão de obra, é triste, sabe, é triste, é triste mesmo. O brasileiro é um povo, é um povo que tem... Eu tava falando hoje aqui em casa, na hora do café, com a produção, com a doutora Sara, e eu tava assistindo o vídeo de uma moça chamada Fernanda Santos, ela tem um Instagram que deu um TikTok, um Instagram, que ela viralizou, ela mora no Canadá, e ela viralizou porque ela dá real, né, do Canadá, ela não fica inventando mentira, né, o Canadá é maravilhoso, a gente passa frio de menos 30, Ah, aqui a gente compra um iPhone fácil. Ela não, ela dá real, ela fala a verdade, e eu tava assistindo um podcast chamado Canadá Diário, Diário Canadá, uma coisa do tipo, e ela foi entrevistada. Era um corte maravilhosa, pessoa sensata essa Fernanda Santos, maravilhosa. E ela dizendo o quanto o brasileiro, ele tem um... O brasileiro que mora fora, ele não tem a noção de grupo, de comunidade. Vocês lembram que eu falo aqui sempre que o brasileiro não tem senso do coletivo? Se o brasileiro não tem senso do coletivo aqui no Brasil, vivendo aqui, ou seja, seu vizinho, sua vizinha, povo do seu condomínio que bota o cachorro pra cagar no meio da rua, não leva o saquinho plástico, deixa lá cagar, soda-se. Ah, o cachorro tá cagando. Passa uma água aí, choveu, saiu, o sol esquentou, secou a bosta, tá tudo certo. Então, a pessoa que estaciona o carro, não se importando se tá na faixa certinha ou se tá torto, naquela vaga rotativa. O cara que abre a porta do carro no shopping e arranha teu carro, não se importa. Pô, o carro do vizinho aqui, o carro do colega aqui do lado, eu não vou arranhar, ele pagou caro. E essas coisas, né? Lixo na rua, que a galera que não tem uma coleta seletiva diária, tem lá o container, mas o cara joga o lixo em qualquer lugar, mesmo tendo dinheiro ou não. A galera não tem senso coletivo. O cara que ouve som alto, o cara que fica cantando aí louvor, ou baralho que seja o metal, ou pagode, ou azor que foi durante o dia incomodando o amiguinho do vizinho, ou amiguinha. Não temos senso coletivo. Se a gente não tem aqui no nosso país, com o nosso vizinho, não respeita a individualidade do outro, quando termina o seu espaço, começa o do outro. Imagina fora do país. Imagina. E ela estava dizendo que o brasileiro não tem senso coletivo de comunidade brasileiros. Eles não se protegem. E ela falando que lá no Canadá, ela percebe muito isso. O brasileiro que já está lá no Canadá, ele vê um outro brasileiro chegando, ele não fala assim, poxa, vem pra cá, eu te ajudo. A maioria não faz isso, tá? Tem gente que faz. Eu conheço meu sócio, Frido, Wolfer, né? Está indo lá pro Canadá. Ele teve uma rede de apoio legal. Mas a maioria não é assim não, tá? A maioria chega lá, olha você, vê você como concorrente. É assim. Brasileiro é um povo desgraçado. Por isso que a gente está na merda. Eu falei zerda, crianças. Mas é um povo que não tem, enquanto não tivermos senso coletivo, senso de coletividade, a gente vai continuar sendo um país de zerda. É fato, galera. E aí chega lá, no estrangeiro, vê o outro brasileiro chegando, ele fala, ih, rapaz, chegou a concorrência. Eita, vou dar uma rasteira nele pra não tomar a minha vaga. Ao invés de dizer assim, não, pô, você é da comunidade, você é brasileiro, vamos se ajudar. Ela disse que o árabe é assim, ele se ajuda, ele pega assim. Não vem pra cá, você é árabe, vem pra cá. O chinês faz isso, você é chinês, vem pra cá. Bora, você está aqui. O chinês, pô, é nóis. E outras comunidades de países que estão imigrando pra lá, os caras se reconhecem como comunidade. Não, vamos aqui, a gente está junto. O brasileiro não é assim. O brasileiro, ele só se reconhece como comunidade na hora do pagodão. É, né, 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 futebol, Copa do Mundo, lá, 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 vamos tomar uma cervejinha. É assim. Mas na hora do tipo, pô, está precisando de apoio, vamos fazer uma rede de apoio dos brasileiros. Não tem nada disso. Essa rede de apoio que vocês veem no Facebook, é tudo conversa fiada. Ou o cara quer ganhar dinheiro, quando ele bota rede de apoio dos brasileiros no Canadá. Mentira. Isso é tudo colhuda, mentira, tá, pra ganhar dinheiro. O cara, não, aí eu vou te indicar aqui um escritório legal. Mentira, não tem rede de apoio real, tá. Existe, mas é muito pequena, tá. E ela fala disso, ela está lá, ela fala desse troço. Aí eu vou puxar pra cá, pra nossa realidade. Aí você vê o brasileiro, quando tem uma linha de montagem, ou um produto fabricado no Brasil, qual a primeira coisa que o brasileiro fala? Precisa de tempo? Não precisa. Ah, tá aí. Chegou no Brasil, pô. Fabricado no Brasil, uma bosta. Aí vocês mesmos, hipócritas, você aí, hipócrita, você é hipócrita, que fica, nós precisamos ter uma fábrica brasileira de moto. Pô, Zé. Ô, Maria, você é hipócrita. Lá vai ser a boca suja. E não venha me dizer pra eu lavar minha boca suja, porque eu não sou ufonista trouxa. Eu sou realista. Eu vejo um monte de gente, porque eu leio muito comentário, gente. Eu tô aqui há seis anos. É muito comentário que eu leio de gente que vive em Nárnia. Fala, nós precisamos de uma montadora brasileira. Aí essa mesma desgraça que fala isso, é a mesma que fala aí, ó. Porcaria, pô. Brasileiro que montou aí, ó. Só veio pro Brasil aí. Já é porcaria. Aí, made in Brasil. Não vou comprar. Porcaria. Tudo bem que algumas marcas brasileiras, elas abusam, né? E também aí vem da questão do pensamento do empresariado brasileiro. Que ele, ao invés de pensar assim, vamos crescer, vamos girar, vamos ganhar dinheiro girando, fazendo a economia girar, botando emprego, vendendo num preço legal. Ele pensa o quê? Não, pô. Eu vou enfiar a faca. Vou ganhar dinheiro. Então, essa é a falta. Você vê que eu falei do próprio brasileiro ao empresariado. E, obviamente, o Estado, que ele é feito pra destruir qualquer possibilidade disso acontecer, né? Então, a falta de senso coletivo, inclusive o Estado nem quer que isso aconteça, né? O Estado quer que o caos continue a rolar pra ele continuar sendo Estado do jeito que ele é. Então, enquanto a gente, nós, população, não tivermos o senso da coletividade de dizer assim, pô, eu não vou invadir aqui, eu vou pegar o saquinho do cocô, eu vou jogar o lixo no lixo, eu vou falar pros meus vizinhos, pô, galera, vamos botar o lixo no lixo, o caminhão passa aqui a cada dois dias, três dias, e se organizar, vamos manter o nosso bairro limpo, vamos, o brasileiro que tá do lado de fora, pô, chegou aqui agora, vamos lá, rede de apoio. Você não é um concorrente, você é um brasileiro que tá aqui na mesma dificuldade que eu tô passando. Você não precisa passar por tudo que eu passei, né? Então, eu vou te ajudar pra você não passar por tudo que eu passei. Não, o brasileiro pensa assim, não, ele veio pra cá, ele vai passar exatamente tudo que eu passei, porque ele vai ter que aprender assim, desgraça. Bosta. É. É isso. Então, enquanto a gente continuar sendo um país desse, a gente nunca vai crescer. Outra coisa, não adianta ficar pedindo montadora brasileira, lançamento de moto brasileira, precisamos ter uma marca, tipo assim, motos tupi, né? Motos do baralho, né? Motos tupi. Não adianta você pensar nas motos tupi enquanto nós não tivermos o quê? Precisa de tempo? Não precisa de novo, né? Educação. Sem educação e formação não tem como. A pessoa não sabe escrever, a pessoa é analfabeto funcional, brasileiro não gosta de ler, nem bula de remédio, capaz de tomar veneno, pensando que vai tomar remédio. Brasileiro não lê manual, brasileiro não lê nada. Como é que você quer lançar foguete lá do Maranhão? Como é que você quer lançar lançar moto? Brasileiro não sabe nem escrever, nem ler, não sabe nem falar direito. Eu rir, eu lir. aí vê o Tok Toker lá e escreve Galera, ler a ir e rir muito. Aí o cara vê, pô, o Tok Toker tá escrevendo assim, eu vou escrever também, pô. E aí vai lá. Então vai lá, fi. Então a gente precisa primeiro ter educação, pô. Educação é a base de tudo. A partir do momento que a gente mudar, botar educação, educação, gente, não tem outra coisa. Ah, tem que aumentar salário. Educação. Base. A gente já foi. Tô falando da minha filha que tem quatro anos, do seu filho que tem dois, que nasceu agora, que tem cinco, seis, dez. Essa turminha. Educação. Botou essa galera na educação, certo? Aí sim, a gente vai poder exigir lançar foguete lá do Maranhão, uma moto estupi, o carro do baralho movido a cana-de-açúcar, bagaço da zorra do baralho, entendeu? A flor de girassol, do óleo de dendê, ou da zorra que for, movido a Fred Flintstone, não importa. Mas só teremos a marca tupi de carros e de motos quando a gente tiver educação. Até porque a educação vai fazer com que a gente seja um povo mais consciente. Educação financeira, a respeitar o coleguinha, a terciência coletiva. Foi assim que a Coreia fez. A Coreia foi um país destruído. Acabou a Coreia. Bruxo, acabou a Coreia. O que os caras fizeram? Em 30 anos, eles revolucionaram a educação. Pronto. Hoje eles têm o quê? Um dos carros mais vendidos no mundo, tanto nos Estados Unidos quanto aqui na América Latina. Carro vendido. Hyundai. Kia. Estados Unidos vende bem. Celular, globalmente utilizado. Cultura coreana. Minha mãe mesmo só assiste Dorama. Dona Tita. Eu ouço BTS. Tenho certeza que você que tem filho adolescente ouve também só... Minha mãe também só ouve música coreana. Cultura, velho. Daqui a pouco... Séries, filmes. Então é isso, velho. Os caras em 30 anos... 30! Os caras revolucionaram. Por que que a gente é um país de zerda? Que nem foi destruído, tá? Não teve nem guerra pra destruir aqui. O que a gente não pode fazer? Tomando como base um país que foi destruído. É simples.